Canal Dri Dri Brasil, um baiano de Jequié, uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré divulgando a verdade, lendo os versículos do dia e mostrando o céu nos altos da sede São Francisco, dia 31 de outubro de 2021, dia da reforma, vamos ler Isaías capítulo 9 versículo 2, Isaías capítulo 9 versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz Evangelho de João capítulo 16 versículo 24 Até agora vocês não pediram nada em meu nome Peçam e receberão Peçam e receberão Para que a alegria de vocês seja completa É Jesus que está falando Louvado seja Deus Agora vamos ver então Como está o céu nos altos da sede São Francisco Assim está o céu nos altos da sede São Francisco A uma hora da tarde do dia 31 de outubro de 2021 Dia da reforma protestante Louvado seja Deus Louvado seja Deus Amém 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 Amém